Música 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 Mano, que que cê tá? Música 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 Ok Faz o seguinte Sai Sai de perto, vai Você saiu do seu darkness, velho Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, isso Música Música Não pode brincar, isso Pra cá, isso Morreu Música 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 Um caiu E o outro Calma Calma Meu garoto Sai daqui Tróóóóó! Começa a escapar, começa a escapar mesmo Ele não caiu Ah, não acredito. Eu quero jogar aquele cara pra fora. Não! O healer caiu, né? Porque ficou perto do bagulho. Morreu. Aí o outro ali se chama Arkane GG. Muito bom. Olha lá. Ai. Nossa, entendi. Agora é Dungeon. Agora é Dungeon. Isso. Agora é Dungeon. Isso. Todo mundo destacado ali é Dungeon ali. Destacou é Dungeon. Não, destacou é Dungeon. Ali eu faço igual na Dungeon. Isso. Mano, os negros, eles vêm e morrem. Olha o cara olhando pra mim, tá vendo? Ele tá olhando pra mim, tá vendo? Isso. Fica. O senhor está no início, né? Sim. Ok, 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 ok. It's too far away. Tem que ela vai descer, né? Tem que ela vai descer, né? Para de se curar. Ai, meu Deus. Uh! Sim. A resposta é sim. Dá pra matar a Prist lá de cima. Ok? A resposta, a nossa pergunta é sim. A Prist morre lá de cima, ok? Ah, não. Tá curando. Nossa. Mano do céu. Falou! Agora o certinho. Ox Of 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 Out Of 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 Ofis Of 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 O For Of 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 The Of 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 Obrigado.